Olá, viajantes aqui do nosso canal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar uma cachoeira bonita aqui em Ayuruoka, né? Que é a Cachoeira do Macaco. No vídeo passado, nós falamos sobre o Vale do Matutu, Cachoeira das Fadas, e eu tinha mencionado a Cachoeira do Macaco. Então, assim, nós ficamos hospedados aos pés do Pico do Papagaio, né? No Camping Panorâmico, um lugar muito bonito. Então, assim, a gente foi andando, caminhando 3,5 km até a Cachoeira do Macaco, que é um lugar muito bonito, bom pra fotos, bom pra curtir a paisagem. A estrada é muito tranquila, eu acho que não tem muita dificuldade pra quem tá acostumado a fazer uma caminhada, né? Então, é um lugar lindo, que você vá curtindo a paisagem mesmo. E eu espero que vocês gostem do nosso vídeo aí. Dê uma olhada e depois nos contem o que vocês acharam. Transcrição e Legendas Pedro Negri Ô, mãe, essa é pra senhora matar a saudade. Olha essa cerca aqui. Tudo feito com madeira daqui, da região. Nossa, tem uma cerca dessa tão grande, não? Essa é grande. Tudo feito com essa madeira aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí o dog está aqui nos acompanhando isso aqui é uma ponte aqui, parece que está vindo água realmente nos três ou quatro lugares se encontra aqui, vai ali para baixo pois é, viajantes estamos chegando aqui na cachoeira do macaco em Ayuruoka no caminho final aqui nos últimos 100 metros porque a gente já andou mais ou menos 3,5 km estamos na estrada, muito tranquila olha o barulho da cachoeira que coisa linda agora a gente vai conferir a cachoeira o Paulo está ali descendo os últimos metros tem que tomar cuidado muitas raízes de árvore por aqui e vamos que vamos vamos deixar os viajantes aqui informados não é, Nicas? o ponto é segurar isso aí opa uau chegamos ó cachoeira do macaco e não é, Nicas? eu não sei Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, se vocês gostaram do nosso vídeo, gente, por favor, curta, comente, compartilhe, nos dê sugestões. E se não são inscritos, por favor, inscrevam-se no nosso canal. Ficamos muito felizes em ter vocês por aqui, ok? Um grande abraço e até a próxima.